Olá, seja bem-vindo ao programa de hoje. E aqui no Extracampo, você confere... Prevalece. Atlético mais uma vez mostra força em casa e vence a URT por 2 a 0. Um balde de água fria. Cruzeiro ainda sonhava com a liderança, mas gol de empate do Berlândia aos 47 do segundo tempo acabou com o sonho. As polêmicas do Apito. Seleção Brasileira. Isso e muito mais você confere agora. Já estamos no ar. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Extracampo. Hoje nós vamos falar bastante aqui sobre futebol, sobre o final de semana do Campeonato Mineiro. Também tem seleção brasileira hoje à noite. Ele joga contra o Paraguai lá em São Paulo. E a gente vai passar por esses assuntos. Também tem muita polêmica sobre a questão do Apito espalhado pelo país inteiro. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, vamos apresentar aqui os nossos amigos de bancada. Vinícius, seja bem-vindo ao programa de hoje. É sempre bom tê-lo aqui para a gente bater um papo sobre futebol. Olá, Jefferson. Olá, André. Olá, pessoal de casa mais uma vez. Um grande prazer estar no Extracampo. E nesse fim de semana, muita coisa um pouquinho feia, né? Que atrapalhou um pouquinho a rodada, mas a gente vai passar isso ao limpo. Tamo junto. Seja bem-vindo mais uma vez, André. Tem algum destaque aí? Eu acho que o destaque desse final de semana não deve ser muito positivo, né? Depende do ponto de vista, né? Olá, Jefferson. Olá, Vinícius. Todos que estão nos assistindo. Vamos lá, então. Já que... Só para te contradizer, vou dar um destaque positivo e um negativo com os times da capital, né? O Atlético crescendo, o Atlético começando a jogar bem, coisa que não fazia antes, né? Um time que está em evolução. Enquanto isso, do outro lado, né? Da Lagoa, como se diz em Minas e em BH, o Cruzeiro vai passando por um processo de involução. E ontem mostrou mais uma vez que o futebol dele está caindo e muito, né? Já são três jogos sem vencer. E a gente não está falando de Campeonato Brasileiro, não, tá, gente? Nós estamos falando de Campeonato Estadual e Primeira Liga. O Cruzeiro conseguiu a proeza de empatar com a Tombense, com o time titular, dentro do Mineirão, em 1x1. Conseguiu a proeza de empatar em 0x0 contra o Joinville, Sub-20, pela Primeira Liga. Ah, era o time reserva, era. Mas era o Cruzeiro contra o Joinville, né? Sub-20. É. E o Joinville com o time Sub-20. E conseguiu ontem a proeza de não só empatar com o Berlândia, com erro clamoroso de arbitragem a favor do Cruzeiro, como ainda viu o Berlândia ser muito superior ao Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. Pois é. Muita discussão ainda no extracampo sobre essa polêmica da Pito. A gente tem o Clássico no Rio de Janeiro, a gente tem Clássico em São Paulo também, com grandes problemas. Mas no primeiro bloco a gente vai falar do Atlético. O Atlético que recebeu o ORT em casa no domingo à tarde se deu bem. Uma partida onde foi imensamente melhor que o ORT, poderia ter feito mais, mas o goleiro salvou. Você confere a matéria agora. Em campo com um peso nas costas. Nas camisas, uma homenagem aos ídolos que construíram a paixão pelo clube, que completou 109 anos de história. Casares queria ser o primeiro a presentear a massa. A ORT veio disposta a atrapalhar as comemorações. Estava difícil para o ataque do galo. Juninho fez bela defesa no chute de Fred. Robinho também parou no goleiro. E a cobertura que o Rei das Pedaladas deu em Juninho não valeu. Elias foi derrubado. A jogada seguiu e foi gol, mas o juiz já tinha pitado. Na cobrança, Fred isolou. Gabriel chutou bonito, mas a bola saiu por milímetros. No segundo tempo, o Atlético finalmente abriu o placar. Fred, sempre ele, aproveitou o lançamento de Robinho e, em grande estilo, fez o décimo dele no Mineiro. Com o pé, Juninho apareceu mais uma vez. Robinho caiu na área e a torcida pediu o pênalti. O juiz não achou e ainda amarelou o atacante por reclamação. E quem fez o segundo foi Luan. O menino maluquinho driblou Juninho e chutou cruzado. Agora sim, a festa de aniversário alvinegra estava completa. Nove jogos, nove vitórias. Até agora, a campanha do Atlético no Mineiro foi perfeita. E sábado, tem o clássico contra o Cruzeiro. Será que o Galo vai fechar a primeira fase do Mineiro com 100% de aproveitamento? O clássico é para ser vencido. Independente das circunstâncias que esteja a tabela, a classificação. Se a gente conseguir vencer, a gente vai ter a vantagem toda que a gente deseja. Vocês conferiram aí a matéria sobre o jogo. Um Atlético imensamente melhor que a URT. Não dá nem para questionar isso, né? Eu, assistindo o jogo do Atlético no domingo, vivei uma recordação do Afo. O Afo era uma charge, né? O cartunista assinava o Afo no estado de Minas durante anos. O Afo faleceu há alguns anos. E eu me recordo uma vez o time do Cruzeiro do Ronaldo, do Fenômeno, com a camisa do Cruzeiro. E aí teve uma tirinha do Afo que era o seguinte. O Cruzeiro está tão disparado no campeonato, a tirinha falava isso, que deveria dar o título para o Cruzeiro e rebaixar todos os outros da Série B do Mineiro. A brincadeira era essa. E isso vale hoje para o Atlético. O Atlético hoje está tão disparado em relação aos outros times. A Cruzeiro, a América, a Uberlândia. Olha que tão... Uberlândia está fazendo uma bela campanha, né? A URT e por aí vai. Dá o título para o Atlético. A diferença é muito grande do Atlético em relação aos outros. Pelo menos no aproveitamento. É um time que chutou, começou a chutar muito a gol. Esse equilíbrio que o Roger Machado tem propagado desde que chegou, o fim do Cucabó, não sei o quê, começa a acontecer. Não estou dizendo que o Atlético vai ganhar tudo no decorrer do ano. Mas é um time que vai começando a se estruturar melhor em relação aos outros grandes do país. No futebol mineiro está indo de lavada. Mesmo não estando 100% como Cruzeiro, né? Desde o empate com o Godoy Cruz, dá para perceber que vem evoluindo? É evolução clara, né? Porque muita gente esperava que o Roger fosse ter um impacto imediato no Atlético, dado o trabalho que ele fez no Grêmio, né? Ele veio com aquela bagagem de treinador inovador, de treinador com novas ideias. Mas é o que você tem que pensar. Novas ideias levam um tempo para funcionar, né? Os jogadores precisam assimilar o novo treinador, assimilar o que ele tem a oferecer. Isso levou mais ou menos dois, três meses para acontecer. E agora é a ladeira abaixo, né? O Atlético mostrou que agora sim entende o que o Roger quer dizer. E isso os credencia daqui para frente como os melhores elenques do país. Mas a semana passada a gente falava também da dificuldade defensiva, que não mostrou nessa partida. Não mostrou. Mas mesmo assim ainda é uma preocupação que o Roger não pode tirar o foco, né? Não, não estou dizendo que o Atlético está um primor de time. Eu não vou ficar aqui contradizendo. É muito fácil a gente chegar aqui hoje e falar que o Atlético está uma maravilha, aí vai lá, perde para o Cruzeiro no fim de semana, perde na Libertadores, fala que o time está uma porcaria. É muito fácil ser comentarista, né? Os jogadores e treinadores falam isso e é verdade. Ficar mudando de opinião toda hora é muito fácil. Mas existe uma coerência. Esse time do Atlético não é um primor. É um time que começou jogando muito mal. Muito mal não, mas tendo muitas dificuldades no estadual. Haja vista o jogo contra o América, que goleou sem placar. Foi meio farsa aquele resultado de 4x1. O próprio Fred falou isso depois da partida. O jogo contra o próprio Berlândia, que deu dificuldade, deu trabalho ontem para o Cruzeiro. O Atlético goleou por 3x0. Mas até os 30 do segundo tempo estava empatando. O jogo contra o Democrata, que o Atlético foi beneficiado pela arbitragem, e foi um placar muito difícil, aquele 3x2. Quer dizer, é um processo. O Atlético está num processo de ascensão. Você olha para o time do Atlético e dá para você imaginar que daqui a um mês ele vai estar melhor do que hoje. Você visualiza a equipe a médio e longo prazo. Começou bem? Não começou bem de forma alguma. Com muitas dificuldades, um time que não se encontrava. Um meio de campo que parecia paciente demais. Anteontem eu já achei o Atlético um time um pouco mais agressivo em relação aos jogos anteriores. E o Roger deu uma entrevista depois do jogo, que é para incendiar o Clássico. E para deixar esse time do Cruzeiro do Mano Menezes preocupado. Porque ele falou, olha, Clássico é para se vencer. E nós vamos para cima do Cruzeiro. Até porque teve uma derrota que não se leva tão em conta. Porque foi o segundo jogo, o terceiro jogo do ano. Já pegou logo um Clássico na primeira liga. E aí o time já não estava tão preparado quanto está hoje. A partida vai ser bem diferente no final de semana. Vai ser diferente. O Atlético está num bom momento. Sinceramente, o fato de ter 100% de aproveitamento não me ilude. Até porque o 100% não veio de uma forma jogando tão... É o que a gente estava falando. Está jogando melhor agora. Resultados magros, né? Com frequência houve resultados magros do Atlético e tudo mais. Mas você pega a tabela do campeonato. Esses resultados foram se aprimorando. O futebol foi se aprimorando. As peças foram se encaixando. Hoje você tem o Robinho e o Fred que estão voando juntos dentro de campo. O Casares, que estava meio encostado, começa a mostrar futebol. O Otero está para a seleção venezuelana, mas volta. E é um cara que está encaixado nesse time. Fez gol pela seleção venezuelana. Pois é. Já fez gol na semana passada. Então, dá para esperar mais desse time do Atlético. Me surpreendeu muito a entrada do Luan, que voltou voando do jeito que o torcedor espera dele. E essa empolgação do torcedor é normal. É natural. Tem que ver se realmente isso vai se consolidar naquilo que o torcedor atleticano quer. Que é na Libertadores. No estadual, melhorou. Mas serve de parâmetro? Para mim, não. O André falava do Luan. Luan voltou e marcou o gol agora. Não era a partida de volta dele realmente, mas voltou a marcar gol. É um jogador que é muito importante para o Atlético. Mas é um jogador que hoje a torcida olha para o banco. É secundário. Para o banco. E por que a torcida olha para ele pensando no banco? Porque, como o André falou agora, não tem nem 30 segundos. A quantidade de opções ofensivas que o Atlético tem. Robinho, Fred, Otero, Cazares. Mais gente que não. O Michael Swell também. Então, o Luan foi um misto de azar com o acontecido. Ele sofreu com lesões nas últimas temporadas. E o time se viu obrigado a se reforçar por não contar com ele. Agora, quando ele voltou, ele encontrou um cenário muito diferente, né? Gente na mesma posição. Gente com mais capacidade do que ele até para brigar. Mas, por ser um jogador que tem história no Atlético, por tudo que ele construiu, né? Acho que talvez seja o único xodó da torcida no elenco hoje. Ele vai ganhar seu espaço devagarinho ali. Pode contribuir com essa intensidade aí. Um jogador que pode entrar no segundo tempo, bagunçar uma partida. Uma partida importante, como não libertadores. As que podem vir na sequência. Então, essa é a contribuição do Luan hoje. Ele é um coringa. Um jogador que vem para ajudar na hora que o time precisa. E só. Pois é, né? O bloco está terminando agora, mas é impressionante também o Fred, né? 31 gols do Atlético, já fez 11 gols. 31 gols do ano do Atlético, no Mineiro já fez 10 gols. Tem um gol na Libertadores. Só ele já fez mais de um texto. É engraçado falar isso. Eu fiquei tentando... Eu vou até procurar no intervalo aqui. Você encontra alguma coisa. Quantos gols o Fred fez pelo Cruzeiro em dois anos, né? E quantos gols ele fez pelo Atlético até agora em... Deve ter, o que, seis meses, oito meses, aproximadamente, que o... Pelo Cruzeiro, se não me engano, foram 54 gols. Eu fiquei imaginando... Em 79 jogos. Eu estava imaginando que era 51, 52. Vai pegar. Vai pegar. E olha que foi um Fred matador. O que levou ele a ser vendido para a França na época, 15 milhões de euros. E aí eu volto até a dizer, o que o André já falou, não é querendo... Porque a nossa posição como comentarista é muito fácil. Quando teve a troca Fred e Prato, eu falei. Eu preferiria ficar com o Prato. Mas hoje eu vejo que hoje, para o Atlético, o Fred foi muito mais benéfico do que ficar com o Prato. Esse é um ponto. A gente falou isso aqui em programas anteriores. O Atlético precisa tirar um pouco esse estigma de que é o Fred e pronto. A hora que não tiver o Fred... E quantos jogos o Atlético vai ter ao longo do ano? Vai ter um determinado momento. Não está acabando o bloco, não é só falar isso. Vai ter um determinado momento que o Atlético vai conciliar. Campeonato Brasileiro. Vai ter Copa do Brasil. Vai ter a bendita da Primeira Liga lá em agosto. E vai ter Libertadores. Então, vai dar conta disso tudo? Obviamente que não. E aí ele precisa ter uma válvula de escape que me parece o Rafael Moura. Mas vai dar conta? Não sabemos. Vamos aí, então. Faz o seguinte, a gente vai fazer a pausa agora. A gente volta daqui a pouco. Porque também tem Cruzeiro ainda. Tem Seleção Brasileira. A gente volta já. Voltando. O que é que peito passa? Estamos de volta com o segundo bloco do extracampo E agora a gente vai falar do Cruzeiro Cruzeiro que foi até o Berlândia enfrentar o time da casa E acabou não se dando tão bem Tomando um gol aos 47 do segundo tempo Depois de conseguir a virada E esse golzinho aí garantiu o Atlético na primeira colocação do campeonato O Cruzeiro não pode mais passar E além disso, o Cruzeiro vai deixar de ser segundo colocado Claro, não vai também ser alcançado pelo América Mas ainda fica aquela rivalidade E vai ser jogado tudo para o Clássico no próximo fim de semana Vamos conferir como é que foram os gols da partida Primeiro gol aí da URT, né? Schumacher, né? Schumacher O Berlândia O Berlândia, o RT, o Atlético Pior atuação do Rafael desde que ele se mexa no Cruzeiro Sem dúvida nenhuma Essa bola aí, ele realmente falhou Aí o pênalti que não existiu Não existiu Tem condição de juiz Assim, méritos do Ávila por cavar, né? É Isso não existiu Não, eu não acho Eu não vejo mérito Não é mérito do atacante cavar, não Mas chega a ser Só que eu vou Eu vou pegar Os jogadores do Berlândia reclamaram desse lance de pedido Mas não teve nada Não, teve nada Aliás Bem de trás Bem de trás Eu vou pegar uma fala do comentarista ontem, né? Que eu vi que ele falou assim Sobre o Clássico no Rio de Janeiro Aí vocês conferiram E pra mim, outra falha, foi até pior que era o primeiro gol A defesa Porque um goleiro não fica Com o atacante Com o time adversário perto da sua área Você não fica ali No meio da pequena área Então assim Chegou na meia lua, recuou pro gol Espera Ele tava perdido E tinham quatro jogadores do Cruzeiro na frente Se puder demonstrar de novo, fica claro E o Schumacher Tinha quatro jogadores do Cruzeiro na frente do jogador Esqueci o nome dele Ele até entrou no lugar daquele que machucou, né? Não me lembro qual o nome agora Mas tinham quatro jogadores na frente E não conseguiram segurar O dialento desse jogo de ontem Aliás, eu discordo de vocês Falou que o Cruzeiro não foi muito bem Não se deu muito bem Pra mim se deu Conseguiu arrancar um empate lá Porque não merecia Não merecia ganhar ontem O Cruzeiro jogou ontem pra perder Jogou de forma O Vinícius até falava aqui antes do programa iniciar E eu concordo com ele O Mano Menezes jogou de uma forma covarde contra um time Parece que a gente tá falando do Palmeiras, gente Não é não A gente tá falando do Uberlândia Que tá fazendo uma boa campanha no estadual e tudo mais O Cruzeiro tem que dar uma olhadinha pro rival dele Olhar pro Atlético E ver como é que você trata clube do interior Hoje são o campeonato estadual De diferença, se não me engano, são De nove a dez gols de diferença Ah, sim Ah, não A tabela do campeonato é aquilo que eu brinquei Em relação ao Afro, né Não dá pra comparar O saldo de gols do Atlético é muito superior do Cruzeiro Com o número de gols marcados e tudo mais Mas a forma covarde com que o Mano Menezes jogou ontem E ele falou isso na entrevista dele Eu coloquei ainda um terceiro volante pra segurar ali Que foi o Lucas Silva Mas acabamos tomando gol no final E pá, pá, pá Que lenga-lenga de treinador De vantagem pra mim que ele falou De positivo, que também não representa absolutamente nada Tô sendo irônico É o fato de que ele tem reconhecido que é realmente o time caiu de produção Cara, tô todo mundo falando isso Tem um mês Tem um mês que tá todo mundo falando isso O Cruzeiro tá caindo de produção A vitória contra o São Francisco não enganou não? Exatamente Foi nessa partida Aquele 3x0 no Mineirão O jogo de volta O jogo de ida eu não vou nem falar Teve o que foi 6x0 Não, tô falando do São Francisco Não, tô falando do Muricy não Não, não, não São Francisco Eu tô perguntando se essa partida Com o Muricy Se essa partida contra o São Francisco Por ter feito 6x0 Não confundiu? Ô Jefferson O dia que uma goleada sonora Fizer confusão na cabeça de um time de futebol De um time grande como o Cruzeiro Aí você tem que fechar Aí você tem que botar uma meia dúzia pra ir embora Uma goleada não pode iludir Uma goleada tem que indicar qual que é o caminho Beleza Nós jogamos bem Temos de continuar assim Não é sentar em cima daquela goleada E falar que tá tudo bem Tem coisa errada se for isso Mas de fato Pensando aqui rapidamente Me parece que foi a última grande atuação do Cruzeiro esse ano Foi aquele jogo contra o São Francisco O jogo de volta contra o Muricy No 3x0 Lembrando que até o Democrata A assessoria Democrata brincou nas redes sociais Pô, a gente precisava de um rival assim Porque foram dois gols contra E o gol do Cruzeiro foi de pênalti E o Thiago Neves ainda perdeu um gol naquele jogo De pênalti também Então assim Tem alguma coisa errada Mas o Mano ficou um tempo Assentando sobre essa Essa tal invencibilidade Que até hoje existe Querido ou não Mas que é uma farsa Perde logo Perde para o Atlético no Clássico Se for para melhorar Perde para o Atlético no fim de semana Que eu acho que vai fazer bem então Para o Clássico Já com o André Tocu É mais importante para quem? Para o Cruzeiro Que precisa voltar a jogar bem Ou para o Atlético Que tem aí uma certa dívida com o Cruzeiro Porque perdeu o primeiro jogo do ano? Eu acho que é mais importante para o Cruzeiro pelo momento Pela sequência negativa que vive O Atlético está com a vida tranquila Já conseguiu garantir essa vantagem para as finais do estadual Dois empates ele está bem Aquela derrota na primeira liga não significou praticamente nada Foi no início da temporada Dois times ainda se montando, tomando uma cara Ok, é uma vitória que dá moral para a torcida Que dá combustível para as piadas Para a gozação Mas que não significou nada no nome do esportivo O Atlético depois daquele jogo Passou a trabalhar melhor no futebol Então agora para o Cruzeiro Se ele quiser manter a moral em alta Para o mês de abril Que vai ser extenuante Tem São Paulo, tem Sul-Americana São Paulo já é semana que vem Já tem as próprias finais do Mineiro Se quiser manter a moral em alta Tem que vencer o Atlético Então quem está pressionado é o Cruzeiro E aí entra um outro problema Porque o mano no início do ano Ele estava rodando o elenco Parou de rodar Porque decidiu focar no Campeonato Mineiro Para conseguir pontos Aí entra também aquela questão Vai entrar agora o campeonato A fase mata-mata A fase mais aguda do Campeonato Mineiro Tem a fase também de mata-mata Da Copa do Brasil Que vai pegar, querendo ou não, a Pedreira Que é o São Paulo Porque é um time que sofre muitos gols Que sofre gols todos os jogos É, mas também é um time que marca muitos gols E é o São Paulo E é o São Paulo Contra o Cruzeiro Essa falta de rodagem do elenco Que o mano decidiu não fazer mais Vai fazer falta agora, não? Eu não diria que falta essa rodagem não, Jefferson Porque no jogo anterior a esse de ontem O time que jogou Foi a primeira liga Sim Foi a primeira liga Mas também sentiu 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 e muito, né? Mas eu não acho que Eu até elogiei o mano E eu mantenho esse elogio A ele É legal essa rodagem Não no estadual Mas utilizando a primeira liga pra isso Eu acho que foi interessante Essa rodagem É necessário fazer isso Acho que falta inclusive isso ao Atlético Mas eu avalio nesse momento Que vai precisar conversar sério com esses caras Eu acho que é uma semana mais de conversa Do que de treinamento Pra falar Qual que é o problema? O Atlético é favoritíssimo ao Clássico pra mim Teoricamente Mas se eu sou o Roger Machado Eu entro com o time em reserva Pra que eu vou desgastar o grupo agora? Desgastar literalmente Colocar em campo Num jogo que não vale absolutamente nada Mas pelo As pistas que ele der É clássico As pistas que ele deu Vai jogar mais pra torcida do que pro time É É um jogo que tem mais apelo da televisão Do que propriamente da importância O Cruzeiro fez com que esse jogo não valesse nada Mas para um treinador Com esses dois empates seguidos Mas para um treinador Que está em afirmação Como o Roger Dentro do time A vitória no Clássico pra ele Não, mas veja bem Não estou falando que ele vai colocar não Pensando em Libertadores Que é daqui a duas semanas praticamente É dia 13 Dia 13? É dia 13 É daqui a duas semanas Duas semanas Eu acho que é Eu acho que ele não vai fazer Entendeu? Eu preservaria esse grupo principal Entraria com um time misto Você pode colocar aí o Marloni Que já pode estrear no sábado Contra o Cruzeiro Colocaria o Luan de novo Para dar uma incendiada nesse ataque Colocaria essas peças Que não vão comprometer Num clássico Ainda mais pela situação do Cruzeiro Eu sei que o Roger não vai fazer isso Vai entrar com os 11 ali Os 11 titulares dele E vai ser um clássico Que vai ser muito mais para o torcedor Concordo com o Vinícius Se o Cruzeiro vencer Pode ser o início de um alento Mas contra um adversário Que já não está mais muito preocupado Se for o Atlético Acaba essa invencibilidade do Cruzeiro Ótimo E se for o Cruzeiro Vai acabar com o Cruzeiro Atlético? E não vou Se for o Atlético Realmente se o Cruzeiro Sentiu muito o baque dessa derrota Eu acho que coloca em risco Toda temporada Porque pode ocasionar Duas eliminações em um mês No mesmo mês No mesmo mês Se o Sul vai ficar com o Brasil Que são os dois títulos Que estão mais ao alcance Do Cruzeiro nesse ano Perdendo esses dois Acaba que o objetivo se perde O time fica meio cium Para a temporada E é uma situação complicada Porque você tem Um confronto de Copa do Brasil De dois grandes Que não estão disputando Nem outra coisa Tão grande Quanto a Copa do Brasil Nesse primeiro semestre Por exemplo Tem outros grandes Disputando Libertadores Mas Cruzeiro e São Paulo Não tem Libertadores A Copa do Brasil É foco total Se sair agora É um ano Que pode ser comprometido Não é um ano Do Cruzeiro que está destruído Torcedor Nós não estamos falando isso aqui Pode ficar Aliás Eu vou adiante Eu cobro desse time Porque para mim O Cruzeiro está na Libertadores De 2018 Tem obrigação Pelo elenco que tem E é um elenco melhor Que o do São Paulo O Cruzeiro seja muito mais profundo Muito melhor Do que o do Corinthians também Nossa Sem comparação Sem comparação Você cogita que o Cruzeiro No Campeonato Brasileiro Fique Vá pior do que o Vasco Não Do que o Bahia Não Do que o Atlético Goianiense Do que o Vitória Do que Nem lembro quem mais subiu nessa leva Mas tem muito Havaí Havaí Ano passado A gente tinha o mesmo discurso Quase que a vaca foi para o Brasil Mas A gente cobra desse elenco Porque é um grupo forte E que fez para a temporada Como o Mano Menezes Os caras todos Estavam na pré-temporada O resultado está nos números O Sobis compra a temporada E fez 12 gols no ano até agora Exatamente Não tem nem como Não tem nem como imaginar Que o Cruzeiro vai Brigar para cair esse ano No Campeonato Brasileiro Não A questão mesmo Eu acho que é essa questão de alerta Ligar o alerta A questão mesmo é Ligar esse alerta Para essas competições Que são mata-mata E que são um caminho Assim Mais curto Para chegar A Libertadores Porque quando você pega O Campeonato Brasileiro Você tem o Flamengo Que está com um time Muito bem montado Você tem o Palmeiras Que está com um time Muito bem montado O Atlético Que tem um time bom Você tem Para mim a quarta vaga Fica aberta A quarta vaga Tem aberta Santos Grêmio O Grêmio nem está No Campeonato Brasileiro O próprio Cruzeiro Então Essa quarta vaga Se bem que agora No Brasil Consegue até com oito vagas Dependendo Do campeão Mas assim Eu ainda prefiro Trabalhar com quatro Porque o quatro É aquele Você entra hoje Interessa na Ligar Que é a fase de grupos Assim o Botafogo Ficou em sexta no ano passado Conseguiu chegar Até a fase de grupos Mais menor Passou para adversários pesados Começou a jogar em janeiro Então assim O G4 ainda é o mais importante É onde você ganha O passaporte para a tranquilidade E além disso Aí você pode dizer Que categoricamente Que esse time foi bem A ponto de ir para o Libertadores Agora oitavo colocado De vinte clubes É brincadeira É difícil Vamos fazer o seguinte Antes de encerrar o bloco Vamos conferir a tabela Do Campeonato Mineiro Para a gente já encerrar esse bloco E no próximo A gente voltar com o Seleção Tá aí A tabela O Atlético Que tem para o Cruzeiro Oito gols de diferença No saldo de gols São dez O Atlético com vinte e sete O Cruzeiro com vinte e um Aí vem o América com vinte e sete A Tombense com quatorze O Berlândia O Berlândia com treze O RT Caldense Tupi E o Democrata ali Fechando Esse lado com sete pontos Que venceu Incrivelmente a Caldense Fora de casa Depois vem o Tricordiano Que não ganhou de ninguém Tá com cinco pontos Porque tem cinco empates E o América E o América E o Tuflotone Pode escapar só para empate E o América E o Tuflotone Que encara o Democrata Aqui numa mudão No final de semana Seria irônico O Neodemocrata cair Tendo com duas vitórias E o Tricordiano Subir E permanecer Com uma vitória Vamos para o seguinte A gente vai dar uma pausa agora A gente volta daqui a pouco Tem Seleção Brasileirina Porque hoje à noite Tem Brasil e Paraguai Lá na Arena Corinthians A gente volta já Estamos de volta com o segundo bloco Terceiro bloco Do Estacampo E agora a gente vai falar Sobre Seleção Brasileira Seleção que vem cantando Depois da saída do Dunga Graças a Deus Entrou o Tite Deu aquela melhorada no time Sete jogos Sete vitórias Classificação quase que assegurada Não, tá consolidada, né? É, só precisa da matemática, né? Tem nove pontos, né? De diferença em relação ao Uruguai Do Uruguai Depois veio a Seleção com o Dunga Que já cansou todo mundo Aí depois veio a Seleção O Filipão Começou a encantar o povo lá Com a Copa das Confederações E agora A Copa das Confederações É uma enganação, né? Foi uma mentira Mas assim, foi um negócio Foi um encanto mais de Gimbalo pra jogar em casa É, é Não, sim Propriamente pra jogar bonito, né? Mas hoje a Seleção Tá jogando bem Hoje você sente o dedo do treinador No esquema tático O Brasil fez sete gols Nos dois principais clássicos Na América do Sul Sim Fez três contra a Argentina 3 a 0 E quatro no Uruguai Em Montevidéu Isso é que eu acho Que é o cartão de visitas Do Tite ao longo desse tempo O Brasil só tomou dois gols Na era Tite Eu acho que eu nunca tinha visto O Brasil jogar tão bem No Centenário Eu nunca tinha visto Jogar daquele jeito Eu fiquei tentando me lembrar Do Brasil batendo no Uruguai Igual ele fez na semana passada Tomou um gol com a falha Do Marcelo Que foi o pior jogador Pior jogador em campo E mesmo assim Manteve a postura Não apelou Jogou futebol Inclusive também Impatou rapidamente Inclusive também Tem que Parabenizar o Uruguai também Porque parou com essa palhaçada De dar chute pra tudo quanto é lado De jogar como se deve Não é mais aquele time Que começou a tomar dois Já começa a bater Porque A gente não quer tomar mais Tomou 4 a 1 dentro de casa E terminou o jogo De uma forma assim E não jogou tão mal Não jogou É isso que eu ia falar Realmente O Uruguai é pra cima do Brasil O Brasil achou o terceiro gol Com o Paulinho Sim Que fez 3 Ratt-trick Foi outra coisa rara Lá em Montevideo ainda O Brasil nunca tinha feito 3 gols Agora Eu acho que falta Essa seleção Pra mostrar O verdadeiro nível dela É pegar realmente A seleção europeia De conta Isso não vai acontecer Agora Enquanto tiver É mas parece que o ano que vem Já tem por exemplo Clássico contra A Alemanha já marcado Quando? O ano que vem No ano que vem Tem Copa do Mundo É a preparação pra Copa Porque é quando vai poder fazer Porque agora com o eliminatório Mas a data FIFA É utilizada com o eliminatório Mas no meio do ano Tem Copa das Confederações É Mas o Brasil não participa O Brasil não vai participar Não sim Mas é oportunidade De fazer uns amistosos Não sei Se é data FIFA Quem tá fora da Copa Não sei como Eu imagino que possa Em período de competição A FIFA para Então as seleções grandes Que vão jogar A Copa das Confederações Não vão estar disponíveis Por exemplo A Alemanha não vai estar Por vencer a Copa do Mundo Eu acho que O Chile não vai estar disponível É um bom teste Pra fazer no continente Vai estar na Copa das Confederações Então as opções Ficam mais restritas Mas os dois principais testes Que o Brasil poderia ter Na América do Sul Ele teve Teve e foi bem restrito Mas é por isso que eu tô falando Aqui Maravilha Goleou dentro de casa Fazendo analogia Com o campeonato estadual É isso Você goleia todos aqui Mas peraí Vamos ver como é que tá o nível Vamos pegar um time de Rio e São Paulo Rio Grande do Sul Pra ver se tá voando mesmo E é isso Acho que Embora sejam duas Das maiores seleções Do mundo Tanto Uruguai Quanto Argentina Argentina Atual vice-campeão do mundo É a número um do ranking Da FIFA O ranking da FIFA é um negócio O ranking da FIFA é igual A invencibilidade do Cruzeiro É a mesma coisa Pra acabar é fácil Mas tá faltando pegar justamente Um equipe de grande porte Faltando testes O que Porque Uma Alemanha Vem jogando bem E sobre isso de testes Deve até fazer um outro paralelo Com 2006 Você falou no começo do bloco Que 2006 Foi a última seleção do Brasil Que encantou de verdade Mas A diferença de Encanto Será que existe uma diferença de encanto Pode ser quantificado Mas 2006 foi um negócio mais Circense Foi meio Artístico Essa seleção de hoje Joga um futebol Que encanta Mas um futebol Que entrega É mais sóbrio É um equipe mais sóbrio É um coletivo Tanto que A equipe hoje Não é como a equipe do Dunga A equipe do Dunga É pegar a bola Joga no 10 Pega a bola Joga no Neymar Pega a bola Joga no Neymar A equipe de hoje No jogo contra o Uruguai O Neymar apareceu pouquíssimo Ele apareceu Fez dois lances E fez o gol Agora dá tempo De a gente fazer uma catarse Aqui rapidinho O que que fez Essa seleção melhorar? O que o Tite fez Nessa seleção Era esquema tático Você olha pra trás E você fala assim Nossa nós tomamos 7 a 1 Foi por causa do esquema tático E aí divagou Divagou-se sobre Essa safra De jogadores no Brasil Que não rendem Que o futebol brasileiro Tá defiando Quantas vezes nós Não falamos isso Futebol brasileiro Já não é mais o mesmo De 20, 30 anos atrás Tem que esperar Uma outra safra O Neymar É uma enganação Quantas vezes nós Deixamos de falar Sobre a seleção Aqui no extracão Porque tava chato Quantas e quantas vezes Então assim Será que o Tite chegou E falou assim Não peraí Vamos trocar o esquema tático Aqui e colocar esse jogador O meu modo de ver Eu olho pro banco Eu vejo o Dunga Eu olho pro banco E vejo o Tite O que que a reação É diferente Bem observado Eu acho que não passa Pelo quesito tático A mudança que a seleção passou É liderança Exatamente O Tite é um treinador Que passou muitos anos No Brasil sendo estigmatizado Por ser aquele cara Que fazia algo diferente Mas que nunca conquistava nada Ele tinha uma Copa do Brasil Pelo Grêmio Em 2001 Só Mas desde então Ele acumulou trabalhos ruins Ele ajudou a rebaixar O Atlético Mineiro Em 2005 Foi antes que passaram por aqui E teve umas passagens boas Pelo Inter Mas o Tite se descobriu Se transformou Em uma espécie de Midas Do futebol O que ele toca vira ouro No Corinthians Ele levou isso pra seleção Ah pode ser que ele Tudo bem que ele tem Os peixes dele lá Tem o Paulinho Tem o Renato Augusto Mas o que ele faz Como treinador Como psicólogo do futebol Mas o Filipão Não tinha essa liderança Diferentemente do Filipão O Filipão era uma espécie de Mas o Filipão tem só liderança Ele tinha aquele jeitão rabugento O Tite é diferente Ele faz com que os jogadores Se sintam em conjunto A diferença do Tite No meu ver pro Filipão Que o Filipão tem só liderança O Filipão não tem esquema Um esquema definido Um jeito de jogar definido O Dunga Ele tentou ter só o jeito De jogar definido E a seleção não jogava por ele A percepção Que eu tenho Diante dessa fase da seleção É que o Brasil tem Um único treinador De ponta Que hoje está na seleção Com justiça Todos os outros E aí eu vou colocar Todos na roda Podem falar de Filipão Luxemburgo Já são nomes ultrapassados Luxemburgo Não é Kuka Mano Menezes Roger Machado Todos esses caras Não estou falando Que são todos ruins Não Mas não são de ponta São caras que ainda precisam Se despontar Para alcançar O nível do Tite E E aí eu fico Me perguntando O Tite Se tivesse Se tivesse Desse a ele A oportunidade Que o Luxemburgo teve De treinar um Real Madrid Um Barcelona Um Bayern Conseguiria fazer Um bom trabalho Acho que faria diferente Eu faria diferente Eu acho que sempre Eu não perparo Por que que eu instrui isso? Eu lembro de uma passagem Foi até do ano passado Num treino da seleção Ele botou a galera Para jogar um rachão ali Para ver como é que eles Se comportariam No 11 contra 11 E na saída do campo Ele chamou o Coutinho E o Neymar O Coutinho e o Neymar Estavam abraçados Na porta do vestiário Da Granja Comari Ele chamou os dois E berrando O microfone de câmera Pegou Que ele fica Do lado da câmera Vocês dois brigam Pelo mesmo lado do campo São rivais de posição E estão saindo De campo abraçados É isso que vai fazer Essa seleção chegar mais longe Eu acho que pouca gente Veu esse vídeo Foi uma gravação Assim rara Mas isso que ele faz Com seus jogadores É que diferiria No trabalho dele Com o trabalho Que o Luxemburgo Fez no Madrid É porque quando o Coutinho Estava numa seleção O Coutinho era reserva Do Neymar Eu chego à conclusão De que o 7x1 Foi exagerado Foi um placar exagerado Não, mas se for Se for Porque se for Ah, uma convocação Mal feita também Sim Uma convocação mal feita Mas não é Tudo bem que era A seleção da Alemanha Voando e tudo mais Mas quantos jogadores Hoje estão na seleção Que também estiveram Naquele 7x1 Ah E aí São muitos Né Sim O Tite tem como trunfo Ter trazido o Felipe Coutinho Ter voltado com o Paulinho Tem Mas O Renato Augusto Mas ainda acho que Eu ainda tento Encontrar essa resposta O que que fez a seleção Pá de repente Vamos resolver voar Vão E aí os caras estão voando Eu acho que é aquela Velha mania de jogador Que as pessoas vivem Dizendo que não existe Existe sim Jogador Joga pelo técnico De derrubar o treinador Derruba o treinador Então nós estamos começando a achar a resposta Não tem encabimento O time é basicamente o mesmo Acrescentou quem? Paulinho E contestadíssimo Contestadíssimo Filipe Coutinho Renato Augusto Até mesmo em questão tática Não mudou muita coisa Mas o Filipe Coutinho Ganhou a vaga No decorrer do Tite Porque quem era titular Era o Davi Luiz Saiu Saiu O Thiago Silva Ele fez uma mudança Ele fez uma Deu uma penarada O Marcelo é aquela coisa ridícula Que a gente viu Na Copa do Mundo? Não Aquela coisa ridícula Nem a doa da semana passada O Marcelo É o melhor lateral esquerdo Do mundo É o melhor lateral esquerdo Do mundo Sem sombra de dúvida Eu não tenho medo De falar isso aqui É impressionante A categoria dele Ele na frente É impressionante Como é que ele nunca conseguiu Desempenhar um papel Tão bom na seleção? Faltava quem? E que era constante Fechbarrado pelo Lunga também Então a questão era tática Está vendo? Nós não chegamos a um consenso Ah, não dá para chegar Mais que hoje Mais que hoje Mas o futebol brasileiro Não está definhando Como muita gente Mas é que hoje Se você tiver a oportunidade De estar em casa Na hora do jogo Você vai assistir Ah, hoje com certeza Há seis meses atrás Eu não assistiria Nem ligaria a TV Nem ligaria Ah, vou jogar a bola Não ser um Brasil Argentina Brasil Uruguai Alemanha Eu estou querendo É ver o Brasil Contra as seleções maiores Eu também Infelizmente o programa de hoje Está chegando ao fim Vinícius, obrigado Por ter participado Conosco hoje Te espero aqui mais vezes Obrigado Jefferson Obrigado também André Pessoal de casa Eu queria também Aproveitar um pouquinho Esse fim de espaço Para deixar um salve Para a galera Do meu grau de BH Amigos que eu tenho lá Me dando uma cornetada Alô cara Você está na TV Dá um alô para a gente Matheus, Atalha, Hector Coruja Estamos juntos galera Então obrigado pela chance Gente Se você está de volta Que é isso Vinícius André Até semana que vem A gente falar um pouco mais Sobre futebol Pois é Semana que vem Tomara De fato com bons jogos Falar do clássico Falar do clássico Inclusive Lembrando que o Vinícius Vai me substituir Por duas semanas Dia 18 e dia 25 Dia 25 de abril Eu vou estar ausente Que eu não seja o Bernardo Substituindo o Neymar Que eu consiga fazer um bom trabalho Mas que você é um menino Das pernas Que tem alegria nas pernas O André vai estar em Porto Alegre André Se for no jogo do Grêmio Se for no jogo do Inter Pode gravar vídeo E mandar que a gente Coloca aqui Dica para a gente lá Pensar no caso A gente felizmente O extra-campo está chegando ao fim E a gente volta na semana que vem Então um abraço E até lá E até lá